O teste da bochechinha é um teste de triagem não natal. Então, é um teste que ele visa a gente procurar doenças que vão estar lá. Elas existem. O momento é o momento mais oportuno de a gente estabelecer o tratamento, porque é o diagnóstico mais precoce que existe. Então, junto com o teste do pezinho, e é importante a gente falar que o teste da bochechinha não o substitui, os pais têm essa possibilidade de, primeiro, confirmar também algo encontrado dentro do teste do pezinho e também ampliar mais doenças que são tratáveis e, assim, melhorando os cuidados com o seu filho.